Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu me traz uma saudade, mãe. Eu queria tanto chegar perto. Sabe que esse passado não foi algo que aconteceu. É algo que está aqui dentro. Está marcado. É como se fosse uma cicatriz, uma tatuagem de sangue. Toda vez que eu fecho os meus olhos, os meus sonhos... Eles logo se transformam em pesadelas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL